Olá, meu nome é Norberto Busto, eu sou editor da revista GoWare e estamos aqui pela primeira vez na cidade de Istambul conhecendo a Turquia. Estamos surpresos, estamos felizes, estamos muito contentes de conhecer Istambul pela primeira vez. Uma cidade bonita, uma cidade pulsante, uma cidade jovem e uma cidade recheada de grandes atrações. Vou voltar para o Brasil e vou recomendar Istambul e a Turquia como um grande destino turístico. Muita gente bonita, um comércio maravilhoso, uns preços excepcionais, essa cidade de Istambul. Empresário, você venha para Istambul fazer o seu evento, fazer o seu lançamento, porque é uma cidade que está aparecendo, surgindo para o turismo mundial. Istambul, eu recomendo. Estou aqui, eu e Valkyria Barreto, aproveitando, curtindo, saboreando todas as belezas, as delícias da cidade de Istambul. Ok? Thank you, Istangul. Bye, bye.